Derrodoro, Praça de Memórias Vivas O Largo do Amparo é um ponto de convergência de vários poderes, mas aqui dois encontraram-se. Este edifício, em estilo neoclássico, é um dos mais belos e conservados de todo o Largo. Aqui funcionou uma escola normal na época de Antonino Freire. Depois, o lugar restaurado tornou-se o Palácio da Cidade. Um outro tipo de poder, o poder político, onde ele se encontra para o desenvolvimento e a grandeza de Teresina. E aí E aí E aí E aí